Fala lá meus amigos do canal Alien Games, hoje aqui com um vídeo bem rapidinho aqui falando pra vocês aqui, eu troco umas ideias aqui, espero que vocês ajudem aí nos comentários aí sobre as novidades aí, sobre o evento Invictus que tá chegando e alguns assuntos que estão vindo à tona aí junto com essa atualização 3.23. Então, bora lá! Então é isso aí galera, evento chegando aí agora, o Invictus, a partir do dia 17 até o dia 29 e durante esse evento haverá o flamigerado aí, o Free Fly, exposição de naves pelos diversos fabricantes e este ano o evento acontecerá na área 18 e possivelmente haverá aí novas naves aí em exposição e eu até acredito aí que possivelmente também dentro dessas naves aí vai estar aí a Zeus, acredito e tomara que venha, né? Sem contar que vai ter um tour aí pelo interior aí da Idris, né? Onde a gente vai poder conferir aí todo o interior da nave e também quem vai dar as caras aí é a Polaris, né? Em voo aí pelo Universitat City, acredito que vieremos aí em locais aí do Microtec aí lá pela área 18, né? E este é um bom período, né? E este é um bom período, né? Para se criar conta aí, novos jogadores criar conta, né? Sem contar que possivelmente aí haverá algumas promoções aí de packets de jogo, né? Com naves LTI e tal, isso aí eu acredito, né? Tomara que venha, esses eventos aí sempre acontecem isso. Isso aí é bom para quem está chegando, já começa com o pé direito. É, para conhecer o jogo e vai ser legal aí pelotar as naves aí maiores gratuitamente, entendeu? E como é que eu posso contribuir com isso aí para quem está chegando aí, né? Eu posso indicar aí o meu referral ou se você quiser usar algum referral de um amigo, né? Para já começar com a grana dentro do jogo. Isso aí fica a sua escolha, mas eu recomendo você usar algum referral, que eu vou fazer a conta. Isso aí sempre te dá aí alguma recompensa aí, sem contar aí uma grana extra que você já começa aí, entendeu? E é claro também, né? Além da minha ajuda, orientação aqui, né? Também tem na minha equipe aí, BOP aí, dos exploradores. Onde aproveitando já deixo aí e já convido para fazer parte desse time aí que a cada dia cresce mais e mais. Enfim, se quer jogar e aprender e se divertir, o BOP é a equipe certa. E com certeza de acordo aí com as notícias aí, né? Voltando às notícias, O patch de atualização 3.23 chegará aí, eu acredito, né? Que chegará junto ao evento aí. E esse patch aí vai trazer aí umas mudanças significativas no jogo aí. E eu pude olhar aí alguns jogadores aí, né? Que puderam testar aí, né? Você ainda pode testar aí na PTU aí, se você quiser. E eu vou falar para vocês aqui de algumas coisas aí que eu gostei muito, né? Mudanças como aí o Master Mode, né? Que é a nova física de voo, combate, pilotagem, né? Tem aí o Mobglass aí que foi remodelado, ficou muito bacana, né? Eu achei o máximo, né? O Star Map, também foi adicionado um mini mapa por orientação, né? Como se fosse um GPS, ficou da hora isso aí. Ficou muito bom mesmo, né? 900 distribuições enormes. Os bichos são grandes, né? São bancos aí onde nós teremos aí missões adversas aí, né? Também foi mudada a interação com objetos, né? Lute, renovado, sistema de combate aprimorado, enfim. Umas mudanças bacanas aí nessa questão aí. Eu não posso esquecer de mencionar aí o novo EVA, cara. Que ficou, mas ficou muito bom mesmo. Esqueça aí das frustrações e raiva que passamos aí com o EVA antigo. Esse é só alegria. Top demais. Eu vi e pude comprovar. Também teve aí o início, né? Da inserção da fauna do jogo, onde já temos aí alguns animais. Tipo aí um felino alien aí, é claro. E um pássaro que lembra muito aí o pré-histórico Pterodáptilo, né? Pelo menos eu achei, né? E completando aí, né? Pra mim isso aí é muito bom. Sinal que em breve aí teremos aí mais e mais animais. E tomara aí, né? Eu torço pra que a gente tenha aí um alien aí bem desafiador. E sobre também, cara, a gente não pode esquecer aí do novo sistema de personalização de personagem, né? Agora sim vai dar pra fazer aí um bem feio igual eu mesmo. Brincadeiras à parte aí. A personalização agora vem cheia de novas opções e possibilidades. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Falando aí agora um pouco aí sobre a economia, né? A economia, as naves dentro do jogo tiveram aí seus preços alterados e não foi pra baixo, né? Foi cara pra bem cara. É isso aí. As naves aí aumentaram significativamente. Balança aí nas mecânicas e valorização aí da economia foi no geral, né? Ou seja, trade, mineração, salvage, rancor, etc. Enfim, vai ter que... A gente vai ter que recalcular aí o que vai ser mais rápido pra evolução financeira do jogo. Mas isso aí pra quem tem uma equipe, né? Vai ser de grande ajuda. É o que eu recomendo aí pra quem tá começando o jogo aí, né? Embarcar aí junto com a equipe aí que ajuda muito. Star City é um jogo que pra jogar solo, a curva de aprendizagem é bem dolorosa. Mas se você estiver jogando com um bom grupo aí que ajuda e chega junto assim como a gente tem aqui, você se diverte e se dá bem no jogo rápido, rápido. E agora aí o que tá martirizando aí, né? Muitos jogadores aí, o tal Wipe. Vai ter ou não vai ter? Enfim, quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, que o que eu disser aqui são rumores, né? Assim, pouca coisa confirmada, né? E dada aqui a minha opinião sobre o assunto. E qualquer outro ponto de vista eu respeito e com certeza é válido. Porque tudo até agora, como eu disse, são rumores e nada 100% confirmado, né? Foi dito aí até agora, né? Que eu falei que 100% não foi confirmado, mas foi dito aí na Citizen Live, de forma bem estranha, assim, no meu ver, que haverá um Wipe de dinheiro e naves de aluguel. Mas a declaração, pra mim, ficou muito vaga, né? Mas enfim, vamos colocar aí o Wipe em pauta, né? A minha opinião é o seguinte, tem que haver o Wipe, né? Já se vai haver aí praticamente a melhora, o rebalanceamento da economia, né? A implementação de novas mecânicas aí de combate, tudo. Então, por que não haver o Wipe? Não faria sentido se você já chegasse no jogo agora que será atualizado, né? Com tantas mudanças, com tudo que você tem aqui, quer dizer, isso aí te impediria a você testar aí novas formas de poder evoluir no jogo. Isso pelo menos pra mim, né? Possa ser que até que eu chute contra o gol de muitos jogadores aí que, pô, mas eu não tenho LTI e tal, bem... Mas, é o que eu falei, você tem que estar numa equipe, cara. E ninguém vai entrar sem nave no jogo, né? Vai ter o pack do jogo, com certeza ele vai estar lá quando você voltar. E com certeza também as LTIs. Aí muita gente falou, pô, mas confirmaram lá que vai ter o Wipe do jogo e vai tirar todas as naves. Não, cara, é muito... Não é nada complexo, na verdade, né? Porque não tem como eles tirarem de você o que você comprou. As LTIs, no caso, vão vir, né? Mesmo depois do Wipe, elas terão que estar ali no seu inventário, entendeu? Mas essa aí é a minha opinião, né? Vou deixar aqui pra vocês aqui, poderem comentar aqui embaixo aqui e a gente continuar o assunto aqui pelos comentários. Show? Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de todo mundo. O vídeo foi bem curto hoje. Só falando dessas novidades aí. E tamo junto. E preparem aí que vai ser muito bom essa atualização que está chegando aí. Valeu! Fui!